Para começar, a gente só puxa o tópico, ele não precisa subir, aí depois ele sobe. Bom, eu estive na palestra da Andresa e ela falou sobre a diversidade. Eu quero que discutam um pouco de como a gente pode tornar os nossos ambientes atuais mais diversos. Adoro. Muito boa. Meu Deus, que pergunta difícil. Três minutos? Três minutos. Primeira coisa, você tem que começar a pensar sobre isso, a gente tem que começar a falar mais sobre isso e sair da bolha. Às vezes a gente está tão dentro daquela bolha da tua empresa, da tua casa, tu tem que começar a andar com pessoas diferentes, porque se tu só anda com teus colegas, homens, brancos, héteros ou não, tu só vai ter a mesma ideia sempre. Então, começa pelo teu círculo de amizade. Na empresa também, começa a sair com aquelas outras pessoas para almoçar, aquelas pessoas diferentes, que geralmente tu não sai. Começa a conversar com pessoas de outros times, de outras tecnologias. Ah, o pessoal do Java, o pessoal do Python, o pessoal... Começa a falar com outras pessoas, com outros conhecimentos. Sai um pouco da bolha da tecnologia também. Começa a falar, sai com o pessoal do RH, sai com o pessoal do administrativo, conversa com outras pessoas. No nosso meio geral, isso tem mais chance de você começar a ter outras ideias. E aí tu vai começando a introduzir novos pensamentos em outras pessoas também que nem te conheciam. Isso é um ponto que tu pode começar por si. E aí, a partir do momento que tu desenvolve essa diferença de pensamento com base na tua vivência com pessoas, tu pode trazer essa vivência para dentro da tua empresa. cobrar ali, ou do RH, ou do teu gestor que contrate outras pessoas com outros perfis. Só vem aluno daquela mesma instituição, só vai ver aquele mesmo perfil. Contratar pessoas de outras cidades, essa questão geográfica é diferente. Então, são pequenos pontos que aí, ao todo, a gente vai criando um awareness de diversidade geral. É uma pergunta, né? Porque eu não tenho experiência nisso daí. Mas, como que eu posso, por exemplo, provar para o RH da minha empresa, que há esse viés, assim, por exemplo. Entendeu? Não viés exatamente para a universidade, que é fácil, você vê e fala, beleza, 90% dos funcionários aí no mesmo lugar. Mas, do tipo, ó, a gente não tem diversidade. Como que eu vou provar? Falar, ó, beleza, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Sabe? Como que eu consigo, tipo, pode ser com dados mesmo. Como que eu vou chegar para eles e falar, ó, tem isso? Porque muitas vezes eles não estão abertos, né? É esse o meu medo. Me contrata que eu vou palestrar lá. Jabá. Mas aí eu cobro, né? Porque a minha empresa não deixa. Não, brincadeira. Dados. Sempre dados. Eu sou o Pythonista, então, dados para sempre, eternamente, porque a gente não pode mais, como eu falei na palestra, apelar para o senso moral das pessoas, que está zero atualmente no Brasil. Não tem mais aquela coisa, ai, coitadinho, olha ali. Não tem essa. A nossa sociedade está com o senso moral muito baixo. Então, a gente, assim, começa a introduzir dados. Eu posso te passar, por exemplo, o PowerPoint que eu usei ali na palestra. A gente tem IBGE, a gente tem o PNUD, a gente tem a ONU, que são organismos que têm dados estatísticos populacionais que vão poder nos ajudar. Na tecnologia, a gente não tem dados compilados sobre todo esse recorte de diversidade. A gente tem o Stack Overflow, tem um pedacinho de estatística. A gente tem um órgão aqui no Brasil, que é o Preta Lab, que fez um estudo sobre mulheres negras na tecnologia. A gente tem vários pequenos pontos, mas a gente não tem uma unificação dos dados de TI do Brasil. Então, isso também é um problema. Se tu não tem a informação, de onde é que você tira o plano de ação. Mas a primeira coisa é isso. Começa a mostrar os números. E uma coisa bem simples, que talvez nem precise avançar tanto nos números, é o famoso teste do pescoço. Vai ali, chama a tua colega do RH na operação. Vai ali, onde está a galera do desenvolvimento, e fala assim, o que você está observando? E eu vou dar um exemplo pessoal. A minha empresa, a gente tem a nossa fábrica lá em São Leopoldo. E aí, são vários andares, várias pessoas. Aí, a primeira coisa, quando eu cheguei, teste do pescoço. Cadê as pessoas iguais a mim? Ou cadê as pessoas, cadê as mulheres? Cadê aquele louco tudo? Então, enfim, é isso. Acabou o tempo. Agora entra a pergunta. Continua falando desse assunto? Continua? Sim, show de bola. Então, pode continuar aí, jovem. Então, aí só continuando. É isso. Faz o teste do pescoço, leva a pessoa lá. Ô, Flamengo, vem cá, vamos tomar um café ali. E aí, ela vai começar a observar. Ah, pior, é verdade. Não tem, ou tem, ou tem demais. E aí, sempre o mesmo padrão de pessoas. E aí, a gente não está... Que nem eu falei na palestra também. A gente não está falando só de etnia ou fenótipo. A gente está falando das pessoas das regiões mesmo, né? Lá, voltando para a minha empresa, a gente está numa região que é do Vale dos Sinos. E, geralmente, a gente contrata as pessoas do mesmo local. É isso. É isso. Olha a agressão física aqui, ó. Código de conduta. Código de conduta nesse jovem aqui, ó, do evento. Mas é isso. Não tem muito mistério. A gente vai fazendo, aos poucos, e vai trabalhando. Não tem muito milagre. Até porque as pessoas que vão começando a se incomodar, elas vão saindo da empresa. Eu sei disso. Eu confio em mim. Elas vão saindo. É, vai fazendo a limpeza, sabe? Que jovem ofensivo. Mas, enfim. As pessoas começam a se incomodar e elas mesmas começam a sair. Isso é bem real. Acontece bastante. Eu vejo porque eu participo de muito grupo de desenvolvedoras, mulheres especificamente. Muitos, muitos, muitos grupos. E elas falam bastante das empresas nesses grupos. E aí falam de processo seletivo, falam de inclusão, falam de assédio. Então, eu costumo observar bastante. Eu queria falar uma experiência pessoal. Até quem quiser subir também. Em todo o evento, todo o Facebook, quem quiser subir. A qualquer momento para falar uma experiência pessoal também pode subir, viu? Não é só deixar o pessoal discutir aqui, não. Eu chutar só comigo porque ano que vem eu não vou apresentar mais o evento. Então, eu estou aproveitando. Eu queria compartilhar a experiência que eu estou tendo lá na Log, na empresa onde eu estou trabalhando agora. A gente tem uma abertura muito grande para trocar ideia com todo mundo lá. Então, o que aconteceu? A gente teve um evento lá do Afropython. E aí o pessoal do RHDceu. Eles enxergaram, né? Tipo, é muito fácil a gente olhar para o lado assim e falar, pô, eu gostaria de contratar a diversidade. Mas eles não estão enviando currículo, né? A gente não tem pessoas negras enviando currículo. A gente não tem pessoas trans enviando currículo. Essas pessoas, elas não vão mudar. Porque elas não estão vendo representatividade dentro da nossa empresa. Então, se você olha para a Log, você... Eu não sei se vai ficar gravado, se eu posso falar isso, mas... Depois a gente conversa lá no RH também, né? Se você olha para a Log, você olha assim, ó. Parece um mar de sal, né? É só gente branca. Então, assim... A gente sabe que a realidade do nosso país não é só gente branca. Então, por que dentro da minha empresa só tem gente branca? Tipo, só homem branco. É lógico que tem uma mulher ou outra, tem uma pessoa negra ou outra, mas é um por cento, entendeu? Não tem representatividade nenhuma. E é que nem eu estava conversando. Se a gente vê uma mulher que está num lugar legal, se eu sou uma mulher ou se eu sou uma pessoa... Se eu sou uma pessoa homossexual, se eu sou uma pessoa trans, alguma coisa do tipo, e eu ver representatividade dentro da empresa, eu vou sentir vontade de trabalhar lá. Então, o que a gente está puxando lá? A gente vai fazer uma reunião nessa sexta-feira, depois do Afropython, o pessoal se mobilizou, olhou e falou, pô, olha o tanto de gente negra aqui que mexe com o Python. Acabou o meu tempo? Continuo? Mais um minuto. Não, agora tem que acabar, mais um minuto. Então, assim, a gente puxou lá, o pessoal viu que tem sim pessoas negras que mexem com o Python. Nossa, que constatação incrível. Mas, assim, eles viram isso. E agora o que vai acontecer? A gente vai fazer uma reunião nessa sexta-feira, onde a gente puxou o RH, a gente puxou o CTO, a gente puxou todo mundo lá, e a gente vai conversar sobre como trazer mais diversidade para dentro da nossa empresa. Então, assim, convidem iniciativas sobre diversidade. A gente tem LGBT em tech, né? Eu acho que é LGBT em tech o nome do Meetup. A gente tem Afropython, a gente tem Pileiros, a gente tem Jungle Girls, a gente tem vários eventos e várias iniciativas que são pró-diversidade, que é só a gente trazer para dentro da nossa casa, que as pessoas que estão lá dentro, elas vão enxergar. E tentem fazer aliados. Sem aliado, a gente não vai enxergar nenhum. Então, assim, eu vi uma pessoa do RH que se interessou. O que eu fiz? Eu já... Vou fechar. Eu já grudei naquela pessoa e falei, opa, vem cá, você gosta do assunto? Você quer puxar mesmo o assunto? Então, vamos puxar uma reunião? E aí, essa pessoa já trouxe mais duas do RH. Então, assim, façam aliados nas outras áreas. Não adianta a gente chegar e querer meter o pé na empresa, achando que a gente vai mudar alguma coisa, porque a gente não vai mudar nada. O problema é lá de cima. E como que a gente chega lá em cima? Só se a gente for comendo pera beirada aqui, até chegar lá em cima. Entendeu? E é isso aí que eu tinha para falar. Qual que é o próximo assunto? Quem vai subir? Tem um ponto que a roça está... É, não é... Tá. Tem duas coisas. Primeiro, as pessoas se aplicarem ou elas passarem por um headhunting. Mas, a partir do momento que tu consegue ter essa pessoa no teu processo seletivo. E agora? Porque a gente, como ser humano, a gente tem um viés, a gente gostar das pessoas que são parecidas com a gente. Então, tu vai dar preferência para as pessoas que são muito parecidas com... Tipo, não é preferência... Não é, tipo... Não é ativamente... Tipo, é teu consciente que vai ver um candidato no teu processo seletivo que é parecido com você e você tende a gostar mais dele. Aí vem outro questionamento. A partir do momento que tu tem essas pessoas que são... Que não são homens, brancos, cis, hétero... Na tua pipeline, como é que você trata eles? Então, estudando o exemplo do Nubank, toda avaliação de código que a gente tem, ela é 100% blind. Então, a gente abre um pull request lá no repositório de challenges, tira toda a informação de nome sobre a pessoa, até o nome da branch, tipo, é um hash aleatório. E as pessoas que vão ver esse código, elas não sabem quem é. Não sabem se é júnior, se é paniano, se é sênior. Se é um homem, se é uma mulher, se é negro, se é branco, se é cis, não sabem nada. Então, a partir do momento que tem essas pessoas, como é que tu tá tentando enviesar? Porque, assim, viés vai ter. Tipo, não tem como não ter viés. Então, pensa agora, tipo, ah, se tu tá fazendo uma entrevista, tá conversando com uma pessoa, tu tem uma entrevista, um processo de entrevista estruturado que tu consegue avaliar o máximo que tu... Assim, nunca dar 100%, porque a conversa muda às vezes, mas o máximo tentar fazer, tipo, avaliar com as mesmas perguntas, ter os mesmos critérios. Então, o rolê é mais esse, tipo, ah, ok, o RH foi lá, conseguiu 10 mulheres pra fazer um processo seletivo, e chega lá os homens brancos só porque eles acham que mulher programa menos, e lá, whatever. E, tipo, e no processo, elas mesmas sendo muito boas, elas caem. Então, o rolê é um pouco mais isso, tipo, não precisa só trazer as pessoas. As pessoas da empresa, eu digo isso porque a engenharia do Nubank ajuda muito no processo seletivo. Então, não é uma pessoa que não sabe código que vai te avaliar 100%, ou você vai ter uma conversinha com a galera da engenharia. Pelo contrário, tu só fala com o RH se tu passar por todas as etapas na engenharia. Então, não tá fazendo sentido o que eu tô falando, né? Às vezes eu sempre acho que nunca faz. Mas, bom, aí é isso. Então, tipo assim, tem um paper muito bom, que eu posso mandar link público pra algum lugar depois, que é do governo do Canadá sobre processo de entrevista estruturado. Que ele já começa assim, toda entrevista tu vai ter bias, sabe, vai ter bias, e como é que você vai tirar esse bias? Então, o que você vai analisar, que você vai tentar analisar igual em todos os candidatos e que tu não vai precisar, tipo, porque assim, principalmente falando de código, se for conversar com um candidato que é mais tímido e eu fazer uma pergunta, às vezes a pessoa já começa a já enxerir, a gente já fala um monte de coisa e eu fico, caralho, eu adorei essa pessoa, é uma pessoa que não é tímida. Se a pessoa é tímida, eu vou falar, ela vai responder e acabou. Tipo, se eu não tiver um processo de entrevista bem estruturado, como é que eu vou saber que eu consegui avaliar os pontos certos se a pessoa não foi naturalmente, até porque não é nem timidez, velho. É muito comum as pessoas ficarem nervosas no processo relativo do make, muito, muito comum. Tipo, eu sou mó de boas, eu que vou entrevistar as pessoas, velho. A galera fica, tipo, com medo. É uma pressão, qualquer empresa, é uma puta pressão. Então, assim, tem esse ponto também. Então, como tu tira esse bias do processo relativo? Tem vaga de engenharia porque eu perdi a minha de RH, né? Perdi? Perdi. Acho que caí agora, nesse momento. Opa! Tá, massa. Bem legal. Eu acompanho bastante, falo com a Ana Paula bastante. Ela é maravilhosa mesmo, eu adoro, sigo. A gente tem também os nossos ícones de recrutamento que a gente segue. Tem dois pontos bem positivos nisso. Óbvio, a gente chama recrutamento cego. Desça a palavra recrutamento, mas, enfim, ela é utilizada. Tem essa questão do recrutamento cego, né? Que a gente geralmente tira esses itens. Porém, para um programa efetivo de diversidade, esse processo não é positivo. Por quê? Porque, muitas vezes, você precisa ser intencional na contratação. Eu preciso trazer pessoas com aquela característica. Portanto, se eu avalio o código, independente do que quem fez, eu não consigo trazer aquela pessoa que eu quis trazer. No caso, eu quis trazer mulher, eu quis trazer pessoas negras, eu quis trazer pessoas com deficiência. E aí, eu preciso tirar a parte cega, eu preciso contratar, intencionalmente, aquelas pessoas, independente do código. Portanto, são duas faces de coisas que a gente precisa estruturar dentro da nossa empresa. O que cabe? O que serve? O que dá para fazer? Eu preciso, eu tenho uma meta de contratar, eu tenho uma empresa que tem uma meta para contratação, até 2022, de 10% da força de trabalho tem que ser mulheres. Essa empresa precisa ser intencional. Ela não vai conseguir contratar com a base tecnológica que ela tem, somente mulheres com base em olhar o código. Ela não vai conseguir, ela vai ter que ser intencional. Eu vou contratar vocês 10, que eu avaliei o currículo, porque eu quero 10 mulheres. E aí, a gente não está dizendo que a empresa vai contratar qualquer uma só porque é mulher. A gente está querendo dizer que eu vou ter uma estrutura por trás desse processo, no sentido de pensar assim, eu vou contratar essas 10 avaliando um pouco o que eu vou precisar pensar em termos de curva de aprendizado, se for o caso. Eu vou ter que avaliar isso antes, então, da entrevista. Eu vou ter que avaliar a curva de aprendizado, onde é que, que tipo de projeto eu posso colocá-la, dependendo do nível de senioridade que ela se encontra. Então, não é bem assim só o código. Se for só olhar o código, gente, a gente está nesse ponto que estamos agora, certo? Tem muitas empresas, por exemplo, a minha empresa, ela não tem um programa de diversidade. A minha empresa não tem. Mas ela permite que eu faça todas as iniciativas que eu tiver vontade, internamente ou externamente. Gente, isso é muito bom. Isso é muito importante. Porque ela permite que eu tenha voz. Eu estou aqui num evento, a minha empresa fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre eu estou aqui num evento representando a empresa, né, também. Então, isso é importante também. Não necessariamente você está lá, batendo na porta, enfim, enfiando o gola abaixo. Você tem que pensar em todos os aspectos. A gente está muito distante de evoluir positivamente nisso, mas só pensar sobre o assunto já é positivo. Precisa começar a pensar, precisa começar a ser profissional, chamando mais pessoas dos times para poder avaliar as pessoas, e aí fazendo a entrevista estruturada, de fato, para poder decidir quais são os critérios que você vai avaliar nas pessoas. Mas quando eu preciso trazer para uma meta específica que a empresa tenha, eu não posso cegar o processo seletivo. Eu tenho que deixar ele aparente. Ou seja, eu sei que aquelas pessoas, aquela pessoa que eu estou avaliando, ela é de uma instituição XYZ, e eu sei que ela vai precisar de um apoio maior para poder se desenvolver dentro da empresa. E aí, assim, trabalho, né? Mexer com gente é difícil, mas fácil é o código, com certeza. Eu tenho uma outra dúvida aqui relacionada à RH, e eu queria perguntar primeiro para a plateia, né? A plateia não pode participar, mas a gente dá um jeito. Quem de vocês tem mais de cinco anos de carreira? Pouca gente. Quem tem menos de cinco anos? Pergunta foi errada, né? Então, quem tem menos de três anos? Dois anos? Um ano? Não, mas... Só para saber. É assim, é... É porque... Olha aí, Géria. É porque as mãozinhas foram ficando menores, é mais fácil de enxergar. Porque aí fica tipo... E olha que eu que sou de humanas, hein? Fica tipo uma ondinha... É... A minha dúvida é assim, você falou sobre o processo de recrutamento estruturado, né? E você falou sobre pensar quais são os requisitos das vagas. E a gente vê muita... A gente, quando a gente vai se candidatar para uma vaga, normalmente a gente entra lá e a gente só olha código. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber Python, eu tenho que saber Flask, eu tenho que saber Django, eu tenho que saber MongoDB, eu tenho que saber Postgre, eu tenho que saber Regis, eu tenho que saber Docker. E é só código, né? E... Quando vocês fazem um processo estruturado desse jeito, o que vocês avaliam em uma pessoa iniciante? Seja um júnior, seja uma pessoa plena início de carreira, assim, o que vocês mais avaliam? Seja código ou seja pessoal, né? Mas uma coisa que direcionaria a galera para se candidatar mais nas vagas. Massa essa pergunta. Eu sou bem suspeita porque a minha empresa tem um programa, desculpa, mas foda de contratação de pessoas de nível júnior. Desculpa, eu sei que não pode falar palavrão, mas, né? Pode. Pode? Ah, tá, ok. Então, não traduz esse palavrão, por favor. Ok. A empresa tem um programa muito, muito, muito consistente de desenvolver pessoas de nível júnior, que é o nosso programa de trainee, que se chama Crescer. E esse programa, ele justamente pega estudantes universitários a partir de 16 anos, ou de escolas técnicas, a partir de 16 anos, e essas pessoas são selecionadas para um número X de vagas por semestre, e elas ficam três meses dentro da empresa comendo, mastigando o código. É ou não é, gurizes, ali, ó? Meus colegas, eles estão com vergonha agora. Eles ficam três meses mastigando código, metodologia, framework, tudo que vocês imaginarem, do zero. Assim, basta ter uma noção ali de lógica de programação, alguma coisa assim, e a gente ensina bastante isso. É a maneira que nós encontramos de poder trazer essas pessoas, porque eu não consigo hoje, do mercado, contratar júnior. Eu não contrato. Minhas posições hoje são todas de nível pleno e sênior. Então, júnior, eu contrato através desse programa. Porque, geralmente, eu olho, tá? Como eu não... Há um tempo, um bom tempo, eu não costumo muito trabalhar com essas posições mais de nível júnior, mas a gente valoriza bastante a atitude. É clichê de RHzinho, mas é verdade, gente. Às vezes, é o que ela falou. Tem ali o cara que não sabe falar muito. Até quem tá avaliando sabe que a pessoa está tímida. Então, precisa de um pouco mais de vivência em entrevistas, em contatos, pra saber que aquela pessoa, ela é tímida. É a maneira de ser, não é? E o momento de entrevista é muito tenso. Então, o que eu digo? Olhem pras vagas. Não se preocupem com aquele monte de coisa escrita. Aquilo ali, possivelmente, algum gerente de projeto que tem a demanda, nem sabe o que tá pra fazer, e aí ele tá com o projeto estourado, ele copiou, colou de algum lugar e botou ali dentro do perfil de vaga. Quem já fez isso, levanta a mão. Ah, levanta não, né? Tô ligada, tô ligada. Então, geralmente, acontece isso. Vem o skill ali que ele desenhou, escreveu ali, jogou pra gente do RH, aí o RH que não sabe selecionar. Entendeu? Porque é aquela sopra de letras que tu vai ter que ir interpretando e vendo o que é. Tá, mas o que é imprescindível? Ai, tudo. É Java, é Python, é Node, é Vue, tudo é importante. Não, tá, peraí. Alguma coisa é mais importante do que a outra, certo? Então, não tenham medo dessa sopa de letras. Aplique, sim, até pra que vocês possam participar do processo seletivo. Olhem como é que funciona. Fazer entrevista é um excelente exercício pra você ver onde é que você precisa melhorar, que tipo de pergunta é feita, pra você ir treinando. Até que, se você não tiver intenção mesmo de trabalhar naquilo, naquela tecnologia, comece a se aplicar só pra ver. Como a gente diz, tirar a febre. Tem que se aplicar. Se aplica, sim. Vê como é que funciona. Olha como é que é. Muitas vezes tu não vai ter retorno, porque são só uns 3 mil currículos que a gente recebe por dia. É impossível, impossível humanamente, eu faço essa defesa, é humanamente impossível responder. Então, façam esse exercício de se candidatar independente do que tiver escrito. Por quê? Ao longo do tempo, tu mesmo vai começando a desenhar o que é importante pra tua carreira. Tu vai olhar e dizer assim, não, mas não faz sentido aprender isso ou aprender aquilo. Tá muita coisa. E aí você mesmo vai filtrando. Processo seletivo é um exercício. Pra nós também que trabalhamos no RH, é um super exercício. Você tá aqui ouvindo, conversando tecnicamente, eu escuto, eu adoro, sou bem apaixonada. Enfim, faltou aquele, faltou um, zero, zero, um, pra poder também ser da área técnica. Mas apliquem-se as posições e vejam como é que funciona o processo seletivo. Cada empresa tem um processo. Às vezes vocês vão conversar com umas pessoas que nem sabem o que vocês estão falando. É ou não é? Quem já fez entrevista que ficou se perguntando o que eu tô fazendo aqui? Levanta a mão pra levantar. Muitas mãos. Infinitas, né? Que tu olhou assim, meu, essa pessoa tá totalmente, sei lá, tá contratando um açougueiro, não sei, porque não sabe. Então, tem isso também. Mas é um exercício amplo, né, de ambas as partes. Mas não tenha medo de se aplicar, pelo menos. Porque se você nem se aplicar, tu não vai ter aprendido e a pessoa que tá fazendo também, não. Ela vai ter que dar uma lida no teu currículo, ver o que tem, o que não tem. Ela vai te perguntar ponto a ponto e assim ela vai se desenvolvendo. Vem, 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 senta. Vai, vem. Ah, rocha. Vamos tirar essa foto aqui desse rocha. Tem uns cinco rochas aí, tem que fazer uma foto das rochas. Gente, só mais três minutinhos, tá? É rapidinho, eu vou falar em 30 segundos. Eu só queria vir aqui e assumir um pouco da culpa disso que eles acabaram de falar, porque eu sou um dos que levantou a mão de que tá trabalhando nessa carreira há mais de cinco anos. E eu também já tive que contratar. E eu tive um desafio pra contratar júnior. Não porque não tem júnior no mercado. Tem muita gente júnior que tá aprendendo o que que é emprego. E a empresa também não criou nenhuma barreira. Olha, você não pode contratar júnior. Só que no meu time, naquele momento eu tomava a decisão de contratar. E eu não achei um lugar pra encaixar um júnior no meu software, no meu problema. Porque nós criamos um software tão complexo, com ferramentas complicadas, que a gente não tornou um ambiente amigável pra quem tá começando. Então, é uma coisa que a gente já fez reuniões internas, pra gente começar a criar ambiente pro júnior ter o que fazer. Basicamente é isso. A gente precisou contratar estagiário. Falar, olha, não tem o que fazer. Ah, coloca ele pra escrever documentação. Mas a nossa documentação usa Sphinx. Alguém já usou Sphinx em Python? Aquele negócio é chato. É difícil. Pra você entender como aquilo funciona, é muito mais difícil do que você entender como escrever uma documentação. Se a gente tivesse uma ferramenta fácil de documentação, eu poderia contratar um júnior só pra escrever a documentação e depois ele iria aprender a ferramenta. Então, é mais ou menos isso. Tipo, a gente tem que tornar o ambiente mais fácil e aprender a identificar tarefas fáceis. Sabe aquela coisa de marcar, ó, isso aqui é fácil. Isso aqui eu acredito que um júnior conseguiria fazer. E aí, com esse dado, você chega pro seu gerente lá e fala, olha, um júnior iria resolver tudo isso daqui. Aí ele vai conseguir contratar. Se a gente continuar complicando as coisas, aí a gente não consegue mesmo colocar júnior no time. Oi, eu queria falar sobre o que você falou. Eu vi sua palestra, gostei da sua palestra e tal. Mas aí tem o problema do júnior. Pô, é legal. Eu sei que a sua empresa não reflete o que você acredita como pessoa e tal. Mas contratar o júnior que está na faculdade ou que está no curso técnico, você exclui pessoas nem que já ou já passaram da faculdade ou que não conseguiram chegar nem na faculdade nem no curso técnico. Mas acho que em questão de diversidade tem um outro público que é gigantesco também. Acho que a gente não... Eu, pelo menos, nunca vi falar muito no evento, tirando o meu colega de trabalho, o Fábio, ali. Mas o caso dele é uma pessoa que já tem 40 anos, está começando na carreira agora e ele é júnior. Mas é difícil você descolar um trampo para ele, entendeu? Aí como é que lida com isso? Só rapidão, eu sei que está terminando ali, né? Um segundo. A minha empresa reflete, sim, os valores que eu acredito, senão eu estaria trabalhando lá. É bem importante isso. Não, é bem importante, né? Porque não faz muito sentido. É super difícil. A transição de carreira é um ponto muito difícil. Eu digo isso para vocês porque, no começo da minha carreira, quando eu comecei a recrutar para TI, que não vou dizer quantos anos, porque já sou velha, só para vocês terem uma ideia, quem é mais old school aí vai se lembrar, eu recrutava Power Builder. Não parece, eu sei. Mas, enfim, já faz um tempo. E, naquela época, eu queria ser testadora. E não tinha testadora, era homologador. Não, mentira. Era documentador. E aí, depois, veio vindo documentador, aquela coisa toda. Nossa, denunciei 800 anos aqui. Mas, e nunca foi fácil fazer essa transição de carreira, porque eu nunca tive apoio de ninguém que falasse assim, não, vai lá, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por lá. Hoje, a gente tem muita comunidade. E eu vou ter que, de novo, falar da minha empresa, porque ela tem um programa de pessoas que não estão estudando, que se chama Let's Code. A gente vai para escolas, gurias da sétima série em diante, e a gente faz um dia de código ali, um horário, e a gente coloca Arduino, olha para o negócio e vê que isso é para ti também, para justamente falar sobre isso. Mas, a transição de carreira não é fácil. A única coisa que eu consigo aconselhar é para as pessoas participem de comunidades. Não tem outro caminho. Para a diversidade, para entrar na carreira, para mudar, tem que ser diversidade. A gente tem que trabalhar com comunidade, porque é o caminho que a gente consegue ser mais fácil, sabe? Tem pessoas que vão te ensinar. Hoje, eu tive uma aula de TypeScript aqui, que todo mundo falava mal desse negócio, e eu não consegui aprender direito para poder explicar e conversar com as pessoas tecnicamente, um pouco de forma mais aprofundada. E eu vi uma pessoa aqui que me explicou, gente, eu vejo que não falou mal do Angular, olha que lindo, do TypeScript. Adorei. Aprendi o que eu estou há 20 entrevistas tentando aprender, sabe? Então, é no dia a dia ali, conversando com as pessoas que tu vai conseguir. Tá, e só para encerrar, principalmente para a galera que é mais sênior também, e se considera sênior, é uma frase que eu aprendi recentemente, que eu troquei de emprego, e que se encaixa muito no que o pessoal está falando, principalmente para a Júnior. Então, assim, se você é sênior e você faz um código que um júnior não consegue entender, então, na verdade, talvez você não seja tão sênior assim, você está sendo apenas egoísta. É só uma reflexão. Uhul! Eite! Ao vivo, bicho! Ao vivaça. Fica a dica, galera. Vamos ter paciência com o pessoal júnior aí. Tchau! 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 Obrigado.